oi gente tudo bom eu tô fazendo esse videozinho só pra avisar que hoje na live vou fazer uma live às nove e meia da noite e eu vou falar sobre até água hoje de tarde eu recebi notícias seguras de fonte segura eu tenho que olhar pra cima né olhando aqui pra baixo eu tô no norte aqui a imagem está ruim assim porque a câmera é ruim tá eu não tenho essas mancharias do todo na pele mas o cabelo gente cortei meu cabelo deu a louca cortei mês passado pedi pra minha nora passar a máquina nunca tinha feito isso fica horrível mas tudo bem o cabelo já não é bom mesmo eu saí do banho eu passo a toalha e não tá nem penteado a gente eu vou fazer a live explicando o que aconteceu se a gente vai ter direito a completar as quatro quem já tinha monetização né quem não tinha eu não sei explicar mas claro que vai ter mas a vou explicar direitinho que após as quatro quatro mil horas a gente vai ter direito ou não tem que olhar lá dentro no youtube depois eu explico tá então é isso gente até mais tarde nove e meia quinze para as dez tá não vou poder entrar muito cedo hoje tchau beijo e até mais e ai